Meu povo aqui da plataforma do Quai, hein? Deixa aquele coraçãozinho aí pra nós, é só clicar no coraçãozinho, eu, hein? Exatamente. Gente, olha só, dona Helena Camargo, né? A viúva aí do seu Francisco Camargo, a minha ex-sogra sangue puro, exatamente, nas suas idas e vindas, né? Pregando no Piauí, conseguiu arrumar um novo boy, exatamente, né? Ela aí que ficou viúva e tá livre pra casar, né? Todo mundo tem direito ao novo amor. E quem foi o pivô de realmente esse novo relacionamento? A Graciela Serda. O amor é lindo, né? Dona Helena aí, que tá numa idade boa, 93 anos, né? E arrumou um garotão de 30. É, meu povo, o amor é assim. O amor é maravilhoso, o amor é uma coisa forte, principalmente sem interesse. O que vocês acham?